Boa tarde galera, estamos retornando aqui, estamos na estrada da cachoeira, estamos saindo aqui da cidade de Nassim Martim, estamos na estrada de chão aqui, barulheira, buraco, está tranquilo, vamos embora. Já fiz a entrega, vamos retornar agora, hoje dia 26 de dezembro de 2014, são 15 horas e 40 minutos, estamos aqui na cidade de Nassim Martim, norte do Paraná, muito calor, calor forte. Estou fazendo walk-a-road aí. Olha o cachorro do mato aí. Mais um cachorro do mato. Estrada rural de Nassim Martim, estrada da cachoeira, norte do Paraná. Ferreteu os pneus na japiraca. Balança, mas não cai. Vamos nós ceguamos a gratuita. Vamos lá. Adidas r�ando. Sabe também. O que é? Não dá pra falar muito Muita interpretação Não dá de ouvir não Só pra curtir o barulho Olha o absurdo ali Passando carbombose Astrada rural é o bicho Daqui a pouco nós pegamos a solta E aí E aí E aí E aí E aí Valeu galera até depois aí Boa tarde